Apresados amigos, depois de propagar pelos quatro cantos do mundo, de forma internética, virtual e youtubística, que eu não iria mais compactuar com compras compulsivas de bugigangas, sobretudo de bonequinhos, de brindes, e cheguei inclusive a me autodeclarar liberto dessa estranha mania, dessa estranha neurose. Porém, eu sempre deixo uma salvaguarda, que é, quando eu tô deprimido, eu me permito, eu me sinto no direito de fazer pequenas concessões, pequenas concessões. Não é nada neurótico, nada absurdo de comprar um monte de bonequinho como eu fazia outrora. Por exemplo, passou aí a Páscoa, comprei nenhum ovo de Páscoa. A verdade é essa, não comprei nenhum, tá? Mas, porra, numa situação como a que eu me encontro atualmente, suspenso da atividade laboral, apenas pela minha luta pela saúde mental, eu preciso realmente abrir a sensação. A verdade foi essa, eu cheguei no trabalho, tava no trabalho, tava na copa tomando um café, e uma figura deletéria, uma figura execrável, uma figura desprezível, que atende pela alcunha de Boituva, face à sua cidade natal, entrou no recinto, adentrou o recinto, assoprando um apito. Eu não posso perguntar uma coisa dessas. com tamanha alegria, com tamanha jocosidade, ele assoprava um apito. E eu agarrei no apito dele, falei, aqui você não vai fazer isso. Boituva, pra quem não sabe, ele tem mais de 1,90m, ele é gigantesco. Ele parece, sabe quem? O imovível blob. Aliás, eu espero profundamente que o imovível blob esteja aqui nas latinhas de Coca-Cola. Mas isso é outro problema, tirando o fato que o imovível blob tem uma... o cabelo meio loiro, o cabelo dele é escuro, né? Mas ele é gigantesco como imovível, blob, tem um cara grande, e porra, eu sou um cara baixo, pequeno, mas eu fui pra cima dele como um Wolverine, cara, não quis nem saber. Garrei no apito, ele me jogou, porra, até machucou minhas costas, porque eu bati na quina da mesa que a gente usa pra almoçar, né? Aí, porra, fui chamado na diretoria. Por que que eu falei, porra, bicho, peraí, o cara tava... olha só, eu... eu acabei, ele comprou o apito, é um apito desse de bujiganga que você compra quando... quando compra um doce, né? tem o doce e o apito. E na venda da frente ele comprou e veio usar aqui, eu não tinha visto isso. Mas eu acabei comprando um também, porque é legal, é muito legal, né? E olha só, se fosse apenas um apito, eu teria ficado na minha, eu teria permitido, apesar de achar leviano e bastante deselegante, você apitar num ambiente de trabalho. mais ela tem, tipo, uns furinhos aqui, ó, como se fosse uma flautinha. E o cara veio fazendo gestual de flautinha, aí é debochada da sociedade. O cara acha que é o quê? É um... um sósia do imovível Blob, barra flautista de Humbly. Eu não aceitei isso aí, e não posso aceitar. Falei, porra, eu não vou aceitar um negócio. Falei pra diretora, né? Diretora Gertrudes. Falei, dona Gertrudes, eu não posso aceitar um negócio desse. Uma coisa, a pessoa, porra, querer comprar um doce, tá? Não há necessidade, quer pegar um doce. Vamos abrir aqui pra gente ver qual é, né? Ó, um doce que tem três doces. Tem mais algum aqui, não? Nada, três? Três. Três míseras bolinhas. E no desespero de três míseras bolinhas, ficar feliz porque tem uma pitinha. Se isso aqui fosse um Smurf, por exemplo, uma tartaruga ninja, tivesse todas as tartaruguinhas e o Mesh Splinter, parou tudo, velho. Eu ia comprar todos, porque também não sou maluco. Não sou completamente louco. Agora, é um negócio genérico, é um negócio... É legal? É legal. Mas dentro da normalidade. Você não pode chegar por aí e ficar assoprando como se fosse uma flautinha. Aí é demais. Mas eu tive que intervir. Pelo menos tentar intervir, né? Mas isso aqui é outro problema. Aí, suspensa. Uma semana suspensa. Para tratar dos meus problemas emocionais. Então, infelizmente, vocês terão mais e mais pato puto, reverendo pato puto, durante essa semana, né? Porque eu terei mais tempo para me dedicar a essa atividade lúdica chamada YouTube Brasilis. Isso aqui, bicho, olha só. Foi aquele bonequinho que eu também comprei numa necessidade, né? Numa depressão. Eu comprei aqui e adorei. Falei, pô, se for quase tão bom quanto esse daqui, é o mesmo ovotói, só que é o do Bob Esponja, né? Se for nessa mesma levada, tô dentro, cara. Tô totalmente dentro. Não posso estar de outra maneira. Peraí, deixa eu abrir. No perivete, cara, porque esses negócios são tão desagradáveis para a gente abrir, né? Tô totalmente dentro. Não poderia estar mais dentro, né? Quando a situação se coloca da maneira que se coloca. Que coisa maravilhosa. Olha só. Um bicho maciço. Ele é bem mais pesado do que o... Eu sempre no esquema de só pesar, né? Pegando os mais pesadinhos. É super bem acabado? Não. A proposta é essa? Não é, infelizmente não é. R$13,00, cara. Esse daqui foi R$11,00. Esse daqui já é um pouco mais caro, né? Aí vem o... Uma espécie de Nucita, né? O Nucita Royal, o genérico. Uma pazinha. Falei, não vou comer agora porque eu já escolhi os dentes. Mas eu queria realmente o Batman. Uma coisa mais demarcante. Porque esses absurdo, assim, tipo... Nessa levada do... Como é o nome? Do... Funko. É muito pouco... Ele é muito pouco bonito visualmente, né? Tem uma certa dificuldade em ser bonito. Então, coisas do tipo Bob Esponja, que não tem nada a ver com Funko, é muito mais legal. Eu compraria outro Bob Esponja e eu teria comprado esse. E... Preferia que viesse o mesmo super-homem, né? Ou eventualmente o Batman. Talvez até o Flash, né? É... Eu não gosto muito da DC, cara. Eu nunca gostei da DC. Como se eu sou Marvete, né? A verdade é essa. Sempre fui, sempre serei Marvete. Abraços. Abraços.